Fé nas amizades sincera, e cheiro de superação Que hoje tá uma lua na favela, por sacar meu foguetão De milito que muita fé no pai, quem desmereceu meu corre hoje tá no pé Disposição pra nós correr atrás, e se afastar de vários que não quer ver o bonde vencer Na caminhada eu já vi várias paradas, vi vários se corromper por um pedaço de papel Deixa eles errar, que quem não pode errar é nós no portinho, sincero abraço pros mano fié Tu duvidou que eu ia chegar, quando eu cheguei cê desacreditou Eu te falei que o jogo ia virar, olha tudo que nós conquistou Tu duvidou que eu ia chegar, quando eu cheguei cê desacreditou Eu te falei que o jogo ia virar, olha tudo que nós conquistou Olha tudo que nós conquistou Bate os aquinas, tiras na vida garagem, hoje os tranqueiragem, vai dar problema Se envolviu é fight, quem mandou brotar na base, com os moleques sem massagem, esse é meu lema Quem diria nós, cadu o olho azul, quem diria nós comentário num bairro Vou brindar a vida com o Rora Solo, tudo que nós tem é fruto do trabalho Na garagem nós tem foguetão, guarda roupa, solo e vitão Pra coroa lancei uma mansão, e lá na minha quebrada sou motivação Muitos pra desmerecer, poucos pra te dar a mão Quando vê acontecer, vai falar que Deus é bom Muitos pra desmerecer, poucos pra te dar a mão Quando vê acontecer, vai falar que Deus é bom Tu duvidou que eu ia chegar, quando eu cheguei cê desacreditou Eu te falei que o jogo ia virar, olha tudo que nós conquistou Tu duvidou que eu ia chegar, quando eu cheguei cê desacreditou Eu te falei que o jogo ia virar, olha tudo que nós conquistou Olha tudo que nós conquistou Riguinho funk insano, jogador caro, só gol de caixa Só lançamento avaliado em milhões, então lança pedrado Riguinho funk insano, jogador caro, só gol de caixa